Bom, gente, vamos aqui falar um pouco sobre Karl Marx. Esse autor aí, Karl Marx, um autor das ciências humanas, sociologia, cai bastante nos vestibulares, você que vai fazer o vestibular. Mas vamos aí fazer uma certa leitura sobre o que este autor traz, o seu conjunto teórico que colabora para a sociologia e fazer aí uma rápida analogia sobre o contexto histórico, político e social do Brasil. Por exemplo, hoje, dia 27 de agosto de 2015. Quem é esse autor Karl Marx? O autor alemão, comunista, socialista, revolucionário. Então, o que ele não é funcionalista, o que ele não é reformista e ficamos com estes dois aqui. É funcionalista, daquele tom de funcionamento. As coisas devem funcionar. As instituições, as estruturas políticas, sociais devem funcionar. Não. Este autor aqui não é funcionalista. Reformista. As instituições, as instituições, políticas, sociais, devem passar por reformas. Devem criar algumas reformas para que as coisas venham aí, digamos que melhorar, desempenhar o seu papel, seja ele político, social, etc. Também este autor aqui não é. Revolucionário. As instituições que até então existem, não é possível colocar aí uma sociedade em funcionamento, uma sociedade que visa o bem de todos, por alguns requisitos ou quesitos que ela detém. A questão aí, o monopólio, a capitalização dos meios de produção. Alguns grupos capitalistas detêm grande parte dos meios de produção e a maioria fica aí à deriva. Então, este sistema não serve. Este sistema tem que ser mudado, passar por uma certa revolução. Aí a gente, né, podemos aí em outros vídeos adentrar mais sobre a questão dos meios de produção, das produções, né, e a socialização dos meios de produção. Ok. Vamos fazer uma pausa um pouquinho mais aí nas questões políticas. O que pregava, o que dizia Karl Marx, em seus manifestos, seus atos, no Manifesto Comunista, Karl Marx, ele pregava que, ele dizia que, né, devemos organizar, né, e não é uma coisa focada num Estado só, é uma questão mundial, né, não é focada num Estado só. Devemos pegar, nos organizar, devemos tomar o poder, né, através de uma ditadura do proletariado, após tomar o poder, instalar essa ditadura do proletariado, socializar os meios de produção, e depois dissolver o poder. Ok. Aqui tem muitos fatos, muitas histórias, muitas polêmicas, que esse comunismo pós-ditadura do proletariado nunca existiu. Alguns exemplos, ali, do estalinismo. Ocorre que, quando os comunistas, ou, aliás, os socialistas, pegam o poder, instala essa ditadura do proletariado, e não avança, não chega a essa tão sonhada equidade política, social, econômica, etc. Digamos assim. É, assim. Mas, e o que isso tem a ver com o Brasil, o Brasil hoje? Bom, seguinte. Digamos que, hipoteticamente, um partido ou um movimento, seja lá ele de esquerda, de direita, tal, né, logicamente que esses partidos socialistas, vai ter esse cunho mais de esquerda. resolve a ter base de inspirações sobre Karl Marx, o marxismo. E digamos que ele resolve colocar a cunha aí e ir até o fundo sobre as teorias marxistas. Ele vai adotar algumas estratégias para pegar o poder, certo? Ele não vai chegar, assim, de uma hora para a outra, ó, estamos aí socialistas, vamos instalar a ditadura do proletariado, e vamos pegar o poder e depois instalar o comunismo. Com certeza não. Então, eles vão ter, certamente, penso, entendo eu aqui, né, um mortal aqui pensante, né, até nas coisas, é, intelectuais, é, não entrando nas questões espirituais, e vai ter lá uma estratégia de pegar o poder. Digamos que a estratégia é usada aí na maior parte do mundo, é a questão da democracia. Através da democracia, para garantir a democracia, garantir a equidade, garantir aí que todas as pessoas participam, né, do bem da qual a coletividade produz, né, porque muitos que estão participando lançam mão de um certo legado cultural, não pagou nada por isso, e está aí beneficiando, explorando o outro. Então, lança mão desses argumentos, né, aí, o que que isso pode ocorrer? É, engrossar as fileiras contra o suposto capitalismo. Então, de um lado, o suposto socialismo, do outro lado, o suposto capitalismo. Ocorre que, se embrosta as fileiras,